Shalom Aleih! Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Claudio Yehuda. Desejo a todos um maravilhoso ano novo, que todos venham nesse ano a melhor buscar os caminhos de Adanai, melhor buscar a sua presença, colocar a Torá no coração, assim como foi dito em Emiarro 31 ao 37, aonde colocarei a minha lei, a minha Torá, não mais em pedra, mas sim em coração. A Yom Kippur está chegando o dia do julgamento, onde eu, onde você, onde todos nós seremos julgados, então arrependaivos, temos dez dias a partir de Rosh Hashanah para Yom Kippur, não que nós não tenhamos tempo depois nem antes, mas é o dia aonde Adanai julga todos os povos, línguas e credos e nações. Estou aqui um pouquinho mais bem vestido, porque estamos no ano novo, então é considerado um Shabat, uma festa, então por esse motivo estou um pouquinho melhor apresentado. Vou tentar nos Shabats, tentar gravar de forma um pouco melhor, como eu disse no vídeo, no Shabat vestimos roupas melhores. Eu vou ler com vocês aqui alguns textos, não vou falar tudo de cabeça, porque eu sei o que eu deveria falar, mas a gente sempre perde uma coisa ou outra, então lendo o texto fica melhor. Todo mundo tem um script, todo mundo lê alguma coisa, mas a maioria eu coloco um script que fica passando atrás e eu não quero. Eu vou ler com vocês aqui mesmo na íntegra, assim não que fique falso de outro modo, mas aqui a gente tem que tratar com a verdade. Os meus vídeos são baseados nas escrituras sagradas, não está nenhuma aqui hoje. Mas hoje a gente vai usar aqui um texto do meu querido Ahri, o Moré Fábio Pires, Moré Fábio Pires muito conhecido por muitos aí em São Paulo e no Brasil, através dos grupos de WhatsApp. E também o Moré Fábio Pires, também tem um canal no YouTube, também muito bom. Esses textos são do nosso querido irmão Ahri, Moré Fábio Pires. Então vamos lá. Vou colocar meu óculos, que aí eu vou ler melhor. E também está à noite, você que me assiste à noite, Laila Tov, e você que me vê de dia, Boketov. Boketov. Eu sei que existe à tarde, mas é que eu não considero muito à tarde. É uma periculosidade minha. Eu considero dia, enquanto há luz, depois que o sol vai, é Laila. Então para mim é Boketov e Laila Tov. Bom dia e boa noite. Bom, vamos lá, que aí fica mais fácil para ler aqui. O significado mais amplo dessas festividades. Rosh Hashanah. O ano novo judaico é o dia do julgamento, quando Deus determina o destino de cada um para o ano que se inicia. Parte inicial do serviço de Rosh Hashanah é o toque do Shofar, que desperta as pessoas para o arrependimento. Então tem lá o Shofar, que eu não tenho ainda, mas eu estou providenciando um para mim. Ano que vem, se assim Adonai permitir, eu terei o meu. Então eu irei tocar Baruch Hashanah, por isso que ele me permita que eu tenha essa honra. Um amigo até comentou de me dar um hoje, mas depois não falou mais nada. Sugeri para ele, se ele quisesse me vender num preço acessível, eu tinha interesse. Mas o Eterno é Senhor de todas as coisas. É ele que faz a obra, não eu. Então se for da vontade dele, ano que vem a gente vai ter e eu creio que nós teremos. A Rosh Hashanah é o aniversário do universo, é o dia que Deus criou Adam e Eva. E é celebrado como o mais importante do ano judaico. Começa a partir do pôr do sol, na véspera de 1º de Tishrei, 29 de setembro de 2019. E termina após anoitecer, em dia 2 de Tishrei, 1º de outubro de 2019. As observações de Rosh Hashanah incluem acendimentos de vela, como se fosse um shabat, à noite, refeições festivas com doces durante a noite, e o dia serviços de prece, que inclui o toque do sofá, um chifre de carneiro, nas duas manhãs e não fazer trabalho recreativo. O que significa que nós não podemos trabalhar nesses dois dias. Então não trabalhamos, não fazemos atividades seculares, não trabalhamos, nos abstemos de televisões, de vídeos no YouTube, no YouTube, onde não seja a estuda da palavra de Rosh Hashanah, a palavra lícita, podemos olhar, podemos assistir. Pra quem não pode acompanhar o sofá presencialmente, pode assistir pelo YouTube, pode baixar o áudio, tá bom? É o que nós temos, os dias hoje são assim. Então quem não tem a possibilidade de ver um rabino, um moré, ou alguém que toque, assiste no YouTube mesmo, é o jeito. Então eu vou descer aqui pra gente continuar o texto, tá bom? E lembrando que não se trabalha, eu vou deixar pra vocês aí também uma imagem dos doces, como eu disse, maçã com mel, que vai ser, ó, eu vou fazer aqui em casa, vou fazer um pequenozinho vídeo da minha comemoração, vou tentar reunir com a minha família, vou tentar gravar e mostrar pra vocês aí o nosso ano judaico aqui em casa, tá bom? Tem muitas pessoas que são contra, tem pessoas que se levantam, e vão dizer que isso é bobeira, que não sei o que lá mais, mas eu comemoro sim, vamos comemorar de forma alegre e espontânea aqui em casa, e um comentário ali em cima sobre a criação, o aniversário do universo, da criação de Adam e Eva, porque foi nesse dia que o Eterno criou o homem, a mulher e todas as coisas. Então é o aniversário da humanidade inteira, por isso é um dia tão importante que devemos sim ser celebrados. Há uma curiosidade muito importante, vamos lá. O Talmud ensina como o mundo é julgado segundo a maioria das nações coletivas, e cada pessoa é julgada de acordo com a maneira de suas ações individuais. Se uma pessoa cumpre uma mitzvá e ela faz com que sua própria balança penda para o lado positivo, que por sua vez pesa positivamente na balança do mundo inteiro, por seus méritos e bênçãos. Do mesmo modo, se alguém comete um pecado e dele faz com que sua própria balança penda para o lado negativo, e por sua vez faz com que a balança do mundo inteiro penda para destruição. Imagina então carregar o mundo inteiro nos ombros. Então aqui a gente vê que aquele que cumpre uma mitzvá, uma boa, pesa sua balança para o lado bom, e assim levando o mundo inteiro, pois o Adonai irá medir o mundo inteiro, os nossos sábios dizem que naquele dia o Eterno faz uma balança. Se o mal ganhar, corremos o risco do Eterno acabar com tudo. Então, Baruch Hashem, por ele não ter acabado com tudo ainda, e podemos estarmos aqui vivos na sua presença, buscando a sua Kadov, buscando a sua Rua, e tentando assim aproximar-se mais de Hakadosh Barahu, enquanto é permitido achá-lo, chegará o dia que não será mais possível. Então aquele que faz um pecado mal e pesa a balança negativamente, assim, consequentemente, pesa o mundo para o lado mal, para o ruim. Então se a maioria for para o lado mal, não cumprindo os mitzvotos de Adonai, o mundo tende a ser aniquilado. E sabemos que vivemos dias terríveis, Sodoma e Gomorra é fichinha nos dias de hoje, né? A coisa está terrível, então sabemos que logo Mashiach irá vir e as coisas vão entrar no eixo, né? Vamos lá, pessoal. A Rosh Hashem, ano 5780. No primeiro dia de Rosh Hashem, os Estados de Kim são escritos e selados no Livro da Vida para um bom ano, enquanto as demais terão até o décimo dia, Yom Kippur, para se arrepender e buscar perdão de Adonai. O Livro da Vida são escritos todas as pessoas que terão um bom e doce ano novo. Segundo os nossos sábios, quando uma pessoa se arrepende sinceramente e passa a praticar o que é certo depois desse período, qualquer mal decreto que tenha isso estabelecido contra ela acaba sendo anulado, tá bom? Possamos refletir, mas em nossas ações e sermos selados para um ano que senesia. Shená Tová Unetuká Então, aqui a gente viu que aqueles que se arrependem sinceramente, né? Tem a chance... Já a chance escrito no Livro da Vida e aqueles que não, tem até os dez dias até Yom Kippur. O Retorno... Vamos lá. Yom Tureá e o Retorno de Mashiach. Temos aqui um texto aqui, vamos ver aqui. Ah não, aqui já é paraxá. É que eu tô no meu notebook, então já tô lendo que é a paraxá da semana que falou sobre isso. Bom, pessoal, isso aqui foi uma pequena introdução sobre o que é a Rosh Hashanah e Yom Kippur. Yom Kippur é quando são julgadas, né? Todas as nações, como eu disse, eu, você, todos seremos julgados. Eu vou deixar para vocês aí a imagem dos bolos, das receitas. Eu não vou prometer, mas eu vou tentar deixar para vocês na descrição para vocês aí do vídeo receitas que são feitas em Yom Kippur. E aí, Rosh Hashanah, que é a maçã com mel, bolos, temos algumas especiarias específicas que eu vou deixar também para vocês aí na descrição, tá bom? Então, quem gostou aí do vídeo, deixe seu like, curte, me compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito e não se esqueça de deixar o joinha porque se você que assiste os vídeos não deixa o seu joinha, o YouTube vê que não é interessante para você e não te recomenda o vídeo novamente. Então, se você gosta dos vídeos, quer recebê-los, deixe o joinha, compartilhe o vídeo também e desejo a todos um ano próspero de bênçãos e maravilhas e que nesse ano e que em Yom Kippur a nossa balança possa pesar para o lado bom. E assim possamos cada vez mais nos aproximarmos de Rosh Hashanah e andar em seus caminhos que são caminhos agradáveis e veredas de paz e justiça. Shalom a todos. Até a próxima. se assim o Eterno permitir.